Oi, eu sou o CrazyMV7 e meu sonho é me tornar o rei dos piratas E aí, eu sou o Gabsnow e eu quero prender todos os piratas do mundo Eu vou estar vivendo no mundo dos piratas, porém o meu maior rival é o marinheiro E todo esse mundo vai ter várias desavenças Sejam todos bem-vindos a Minecraft PC Fruits Então vamos lá rapaziada, que eu tenho o sonho de me tornar o maior pirata de todos Primeiramente eu tenho esse menu E abrindo o menu tem o modo história e o estilo de luta Oh, pode escolher o espadachim? Que isso? Ah, eu não consigo, tem que ter levels, galera E eu ainda não tenho nenhum nível Bom, mas aqui também tem o combate simples, onde eu solto esse poder que gasta estamina E aqui tem status, vamos ver Oh, era raça E eu nasci Skypiea, galera Bom, essa se eu não me engano é uma das melhores raças aqui de One Piece Então vai ser bem interessante jogar como Skypiea E aqui tem esse Belie acumulado O único problema, galera, é que eu não entendo nada desse mod Então todos vocês que estão assistindo aí, vocês vão ter que me ajudar e comentar Como evolui, como consegue haki, como consegue fruta e etc Mas aqui eu tô vendo que já tem um trocador Dando dinheiro pra ele, ele me dá uma espada Molde de espada, molde de espada rara, são tudo moldes, galera Então eu acho que deve ter mais informações na crafting table Porque se eu não me engano, eu acho que a espada vai ser craftável, é óbvio Beleza, vamos conferir então Ó, ah, as espadas realmente se faz com model, galera Ó, com a model comum eu consigo fazer essa espada de 5 de dano Essa de 5 de dano também É, ou seja, só espadas bem ruins mesmo com a model comum Então talvez nem valha a pena fazer Mas o que eu tô vendo é que aqui na frente tem alguns navios E como eu ainda não sou usuário de fruta Eu posso tá explorando esses navios e tá saqueando eles, né Até porque eu sou um pirata Já vou aproveitar e vou ver se nesses barril tem algumas coisas E não tem nada É, então o esquema vai ser impulsos navios mesmo Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar Beleza, cheguei aqui no primeiro navio Vamos colocar uma madeira e tentar saquear esse navio E aqui já tem um baú Nesse baú não tem nada também Será que descendo esse navio eu consigo encontrar alguma coisa? Eu já vi dois baús aqui, ó Oh, muito ouro e dinheiro Também tem que é isso, galera Consegui até uma espada Tá, e aqui vamos ver Meu Deus, quanto ouro e dinheiro também, galera Isso aqui vai ser bem lucrativo Vou continuar explorando esse navio aqui, cara Mas eu acho que ele não tem mais nada É, até porque esses baús estão vazios Ninguém seria burro o suficiente de guardar algum item valioso num baú bem à mostra Só eu pra pensar isso Mas eu quero saber o que é esse side quest médium É uma handle quest Bom, eu acho que eu vou tentar fazer essa handle quest em terra firme Talvez seja algo que possa me deixar mais forte Beleza, coloquei aqui E eu não consigo colocar handle quest, galera Ué, como faz essa handle quest? Não dá Mas no menu tem quest? História Missão 0 Tá, eu não entendi a missão 0 Mas vamos ver então a missão 1 Oh, que isso? Ah, a missão 1 é um treino, galera Que isso? Olha essa espada Nossa, será que ela tem poder? Não, não tem Mas eu acho que a minha missão 1 é derrotar isso daqui Prontinho Missão dada é a missão completa Agora vamos ver a missão 2 Oh, já tenho que derrotar alguns piratinhas, galera E talvez eles me derrotem Ou não, né? Até porque eu sou bem poderoso É claro, né? Eu vou ser o rei dos piratas e boa Esses piratas me dropou energia Talvez se eu usar serve pra alguma coisa Não, é apenas craft E essas energias, pelo que eu tô vendo, é pra evoluir frutas, galera Todas as frutas têm evoluções, cara Pô, massa isso daqui Bem da hora E também tem umas frutas bem interessantes Pô, falando em fruta, eu quero ter uma fruta bem legal também, né, cara? Até porque eu sou um pirata E os piratas têm que ter fruta Bom, mas vamos tentar entender um pouquinho mais esse mod Eu tô vendo aqui que pra fazer as espadas Precisa de uns minérios diferentes Tipo essa barra de grafeno polida E uma barra de granite Ah, e tudo é craftável, ó, galera E eu acho que tudo dá pra fazer Bom, então a minha primeira missão de hoje Vai ser conseguir fazer uma espada mais forte Cara, eu acho que isso daqui é um bom passo Pra quem quer ser um pirata Então pra isso eu vou precisar fazer meu kit básico E agora finalmente eu tenho meus equipamentos básicos E como eu já tenho meus equipamentos básicos E eu vou precisar de muito minério Eu comecei a minerar Pois eu queria realmente conseguir fazer uma nova espada Rapaziada, eu voltei pra superfície Porque eu percebi que eu acho que eu já consigo fazer uma espada Aqui tem a Shusui Se eu não me engano é a espada do Zoro Aqui tem a Katana de Wano Que é um pouquinho melhor E também tem a Katana do Mihawk Que é pequenininha Que é bem melhor E ela se faz com barra grafeno polida E esse barro grafeno polida Se faz com 5 de barras de grafeno E se faz com ferro E eu já tenho ferro A única coisa que me tá faltando é energia Que eu posso tá conseguindo fazer no modo história Peraí Eu acho que eu vi um peixe Meu Deus Olha o tamanho desse peixe aqui, cara Esse aqui é um peixe de One Piece Oh, o gorila vai me atacar, né? É óbvio que ele vai me atacar, galera Não tem porque ele tá vindo aqui pra água, né? Não tem motivo Tá, eu vou dar uma fugida aqui Porque ele é muito forte agora Vou ir um pouco pra longe desse gorila E vou usar o dash pela primeira vez Meu Deus Oh, será que esse bicho é forte? Cara, ele deve ser muito forte, né, galera? Ah, não é E ele só troca dinheiro Que tristeza Bom, vou chegar aqui na parte plana E vou voltar a fazer o modo história Se eu não me engano Eu parei na missão 3 Vamos ver É, eu tô na 3 Oh, já é aquela lá E ela é muito forte Nossa, ela é muito forte Eu descobri que eu não tenho força Pra enfrentar ela ainda Mas talvez eu consiga derrotar Uns marinheiros que tá por aqui Mas se bem que tem um capitão pirata Tem um vice-almirante Tá, esse aqui eu acho que eu consigo, galera Não dá Meu Deus, eu não consigo enfrentar ninguém Ah, não é possível que eu tô tão fraco assim Eu acho que é porque o meu modo acabou, galera Vamos colocar aqui o meu modo E vamos... É, com certeza é porque o meu modo acabou, galera Com certeza Talvez eu consiga até enfrentar um vice-almirante, cara Ui, tá Tô lutando aqui contra o vice-almirante Tô sem estamina Então tem que tomar cuidado Cara, mas eu consigo... Não consigo ainda Meu Deus, só tô passando vergonha hoje Mas vamos tentar aqui Derrotar esse vice-almirante Sai, vice-almirante Pronto Ele me dropou pedaços de mapa Cake's Land E bastante energia Porém, ao total, se eu não me engano Eu vou precisar de 45 de energia Porque 9 vezes 5 é 45 E minha dúvida é Será que esse pirata... É, level 70 Ele vai ser muito forte, cara Nem compensa lutar contra ele Bom, então eu vou ter que farmar Derrotando os piratinhas mais fracos Almirante, etc Nossa, essa jornada no mundo de One Piece Vai ser muito difícil, galera Mais um derrotado Vamos continuar derrotando os piratas Que dropam energia E esses daqui não dropam Então nem adianta pegar Mas aqui tem os marinheiros E eles dropam Galera Eu acho que eu achei Um negócio de pirata E que tem o Karu É ele Será que eu consigo dominar ele? Ai, eu não consigo ter ele Eu queria ser o dono dele Ai Montei Montei no pato Mentira Mentira Eu tenho pato Eu tenho pato Nossa, que incrível, cara Tá, desculpa Eu fugi totalmente do foco Bom, mas vamos tentar explorar isso daqui É um pirata nível 40 Eu já tô lutando contra o capitão, galera É, eu não tenho paciência Já comecei a lutar contra o capitão aqui Tá ligado? E se eu derrotar o capitão Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar Todos os outros piratas Ai Boa Derrotei E aqui também tem alguns cartazes de procurado Nossa, peguei tudo Tem um Brook Tem um Marco E tem outro Brook Poxa, por que tem marinheira aqui? Vai falar que vocês estão agindo junto, hein? Ah, tô sabendo Bom, isso não importa Eu vou continuar explorando Aqui em cima tem bastante baús E nesses baús eu acho que não vai ter nada É, óbvio que não vai ter nada E vamos pro último andar Que também tem um monte de baú E eu acho bem difícil ter alguma coisa, galera É, só tem umas capas aqui de marinheiro Mas eu não vou usar, não Uh, entendi Ah, eu acho que tá dando boa, hein, galera Oh, acho que tá dando É muito bom Tem mais dinheiro E também tem um mapa Nossa, tem muito dinheiro E muitos mapas, galera Vamos ver se eu consigo pegar Mais alguma coisa interessante Pô, vou pegar isso aqui Já peguei um minério também Nossa, tem bastante minério Pra mandar real Mas eu acho que agora Realmente vai ser só isso É, não tem mais nada Bom, mas eu acho que Eu já consigo fazer minha espada Vamos, pato Eu vou em cima de você Olha, eu consigo fazer Mais algum desses minérios É, só consegui fazer um Até porque eu não esquentei meus ferros Desculpa pela burrice Agora eu vou esquentar os meus ferros Prontinho Fiz tudo E tem que fazer mais um desse Ai, cara Fiz merda Não precisava disso Não precisava Meu Deus Deixa eu pegar a ferra aqui de novo E vamos fazer dois desse Pra fazer a espada Tá faltando um stick Pra fazer isso daqui Não, eu posso fazer sim Tá certo, galera É só eu vir aqui Fazer um stick E prontinho Tem essa espada pequena do Mihawk Agora se liga, tá? Toma na mirioro Toma, ela é muito braba Será que ela tem ataque? Ih, eu não tenho estamina Pra usar o ataque Até porque eu preciso de 250 de estamina É, não dá Como será que eu aumento Minha estamina, galera? Eu não sei se tem como Mas seria bem interessante E agora com essa espada Eu acho que eu já tenho força suficiente Pra derrotar alguns marinheiros Alguns vice-almirante E etc Eu tô tomando flechada? Oh! Então, né? Por que você tá me dando flecha? Derrotar alguns marinheiros? É, eu sou pirata Ah, mano Você sabe que eu sou um marinheiro, né? Sei, mas tem algo aqui Que tá me intrigando mais O que que é isso aqui, senhor marinheiro? Ah, meu Deus O que é isso aqui? Quer enfrentar? Eu não acho que ele é um bicho de enfrentar Ele é um trader, não é? Deixa eu ver É, ele é um trader Ele é um trader Piratas são burros, né? Ele dá mais estamina Eu acho que isso aqui não é mais estamina, não, hein? É, sim Olha ali, ó Não é estamina recargue? Cara, eu acho que eu não sei Se ele dá mais estamina Ou se ele só recarrega estamina, cara Eu acho que é pra recarregar, né? Crazy Mas e aí, meu mano Como você tá? Por que você quer falar comigo? Então, né? Eu só vim entender Por que que você quer derrotar marinheiro? Pra passar de nível? Você tá derrotando quem pra passar de nível? É, pra ser bem sincero Tô derrotando todo mundo Ah, então, tá vendo? Você consegue ser mais sujo do que eu Eu só quero o topo Eu quero ser... E que espada é essa na sua mão? É, a do Mihawk Ah, que legal Como você fez ela? É, bom Marinheiros são meio burros, né? E não conseguem fazer Nossa, então É pra jogar na cara? Que... Oh, que fruta é essa? Nem te conto, hein? Nem te conto Quer ir em um duelo valendo essa fruta? Não Não? Não Então, Gabs Eu sou um pirata Você sabia que eu posso saquear, né? É... Então, posso te mostrar uma coisa? Pode Tá, ele tá fugindo, galera Ele tá fugindo Bom, eu acho que com essa espada eu já tô bem poderoso E talvez seja a hora de eu caçar alguns piratas E talvez seja a hora de euer